Então pessoal, aqui eu tenho cebolinha e tomate seco. Uma xícara de palmito, essa xícara é de 150 ml e aqui eu tenho azeitonas, uma boa empada tem que ter azeitonas, não é não pessoal? Aqui eu tenho 150 gramas de margarina e essa margarina é de 80% de lipídios. Agora que a margarina já está batida, vamos adicionar dois ovos e um de cada vez. Agora eu vou adicionar 250 gramas de farinha de trigo sem fermento e use uma farinha de trigo de boa qualidade. Pessoal, aqui tem um segredinho, misture exatamente dessa forma aqui, porque se você mexer em círculos, você vai desenvolver o glúten da massa e não é isso que queremos para a nossa empada. Agora eu vou adicionar meia colher de sopa de sal e meia colher de sopa de orégano. Isso daqui dá um sabor todo especial nessa massa. Todos os ingredientes já estão envolvidos e chega um momento que a gente tem que colocar a mão na massa. E misture dessa forma, com a ponta dos dedos. Olha só a textura da massa. É uma textura como textura de uma farofa bem úmida. Agora pessoal, precisamos unir essa massa e observe como eu faço. É importante que você faça dessa maneira para não desenvolver o glúten da massa. Aqui eu tenho forminhas de empadas e o tamanho delas é de 7,5 cm. É importante que você deixe essa quantidade de massa ultrapassar a borda, porque isso vai facilitar o fechamento da nossa empada. Aqui eu tenho requeijão cremoso e você pode usar a marca de sua preferência. E aqui é o nosso recheio. Lindo, né? Pessoal, esse copo aqui, ele tem 8,5 cm. E a borda da minha forminha, 7,5 cm. Então, eu uso ele como medida para a tampa. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando a tampa da empada é maior do que a largura da forminha, o resultado é uma empada bem fechada. Observe como a tampa se uniu à massa e deixou a empada totalmente fechada. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri